Pode desejar feliz ano novo no final de janeiro? Fala, galera, tudo bom? Quanto tempo! Quase o final de janeiro, dei uma sumida, enfim, muitas coisas acontecendo, e faculdade, enfim. Mas tô de volta, e eu já queria começar anunciando umas mudanças aqui no canal. Os vídeos vão passar a ser uma vez por semana, enquanto a faculdade tiver essa loucura. Mas, duas coisas. Uma, eu tô sempre nos stories, no Instagram, respondendo perguntas, conversando com vocês, às vezes trazendo um conteúdo mais técnico, que nem o que eu trago aqui no YouTube. Então, eu recomendo muito que vocês me sigam lá também. Segundo, daqui a umas semanas, provavelmente lá pra março, eu vou começar fazendo lives quinzenais lá no Instagram, também trazendo conteúdo. E como é live, tem uma interação mais automática, né? Mas, enfim, me segue no Instagram. Acho que é isso que eu quero dizer. Me segue no Instagram porque lá tudo continua como sempre foi. Mas vamos ao assunto do vídeo, que é pilares do seu planejamento pra vir pros Estados Unidos. Eu vejo, eu recebo, na verdade, muitas perguntas sobre vários assuntos relacionados a essa coisa de vir para os Estados Unidos. Seja como estudante, como trabalhando, sobre profissão, enfim. E eu sinto, não só nessas perguntas ou também quando eu vejo outros vídeos, pessoas contando a própria história ou contando algo que teve errado e tal. Mas eu vejo que as pessoas pecam muito ao fazer esse planejamento pra ir pro exterior, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer país. Naquela fasezinha de pré-planejamento e de planejamento e eu achei que seria interessante trazer pra cá esse assunto, que são os três pilares do seu... Não é só plano americano, né? Do seu plano exterior. Mas eu falo dos Estados Unidos, então, né? Você torce o mundo de plano americano. Então, eu espero que eu ajude vocês. Vamos começar. A primeira parte, né? O primeiro pilar que eu acho nesse planejamento é o autoconhecimento. Eu sei que soa clichê, parece papo de coaching, mas não é. Mas é porque realmente se você não se autoconhecer... Eu nem tô tentando falar isso de uma forma muito filosófica e tal, tal, tal. É realmente uma forma prática. Conhecer a sua situação, os seus objetivos. A chance de tu fazer merda, perder tempo, perder dinheiro, é grande. Porque, assim, eu sei que existe, às vezes, dependendo da sua situação no Brasil, a ansiedade de sair do país ou, então, a ansiedade de ir pra fora. Às vezes, o sonho é muito antigo e você quer resolver tudo o mais rápido possível. Eu entendo isso. Eu passei por isso. Só que não dá pra pôr a carroça na frente dos bois. Você tem que saber... Acho que o principal ponto desse autoconhecimento é o seu objetivo final e não pode ser só quero sair do país. É pra você saber se você tá fazendo o planejamento certo. Porque, por exemplo, se o seu plano é... Ai, vou dar um exemplo assim bem... Nem vou me ligar muito em realidade e tal. Só pra vocês realmente entenderem. Mas, assim, se o seu objetivo é trabalhar com, sei lá, TI no exterior e aí você vai pra um país que é mais fácil de imigrar, que você consegue nisso super fácil, mas que o mercado de TI quase não existe. Você saiu do país, mas qual é o teu objetivo de vida? Qual é o teu objetivo com essa saída do exterior? Sabe? Então, assim, você tem que saber o seu objetivo de vida a longo prazo, como que sair do país vai te ajudar, vai complementar, né, adicionar nesse objetivo de vida e, a partir disso, montar o seu plano. Escolher o país, apesar de ser algo muito importante, tem que vir, e país barra cidade, tem que vir de uma forma que adicione, que sempre te ponha um pouquinho mais perto do seu objetivo, tanto de vida quanto no exterior. Faz sentido? Basicamente, o quê, né, o que você quer fazer, por quê, porque tem que ter um porquê, se não tiver um porquê, primeiro bando de problema que aparecer, tu vai mudar de ideia e tentar ir pra outro lugar ou, enfim, vai tentar sempre ir pro mais fácil. Se não tiver um porquê pra realmente te manter ali, a gente tende aí pelo caminho mais fácil, não importa a resposta, não tem resposta certa ou errada, você só precisa saber, entendeu, pra poder planejar de acordo. E aonde? Na cidade, país, enfim. Isso eu vou considerar o pré-planejamento pra qualquer plano de imigração, intercâmbio, enfim. Falando de planejamento mesmo, não tem como eu falar tudo o que eu acho de planejamento num vídeo só, vai ficar extremamente longo e maçante, porque cada pessoa precisa mirar mais em uma coisa, então não tem como fazer um vídeo geral falando disso. Mas no geral, o tipo de planejamento que você tem que focar, planejamento financeiro, planejamento de visto, imigração, cidadania, depende pra onde você tá indo, planejamento profissional. O planejamento profissional é tão importante quanto os outros dois, porque as profissões no exterior, falando dos Estados Unidos, funcionam diferente do Brasil. Só que às vezes as pessoas não sabem o quão diferente é. E aí às vezes ouviram falar que e não é assim. Ou então, às vezes pode ser mais fácil do que ouviram falar, às vezes a transição pode requerer trocar de área, trocar de função, enfim. O planejamento profissional é super importante. Eu falo muito de profissional aqui no canal, no Instagram também, então me segue no Instagram se tiver interesse nesse assunto. Se inscreve no canal pra ver os próximos vídeos também. Mas enfim, é muito importante e tem que ser feito antes de você arrumar a sua mala. Porque não tem como você ah lá eu vejo, ah depois eu vejo. Assim, se você não liga pro que você vai trabalhar e quando eu digo não liga é tipo ah tá lá eu vejo mas na compensação eu vou aceitar qualquer trabalho pela quantidade de tempo que for. Então assim, se você tiver que sei lá, trabalhar no McDonald's por 20 anos, você vai trabalhar no McDonald's por 20 anos. Entendeu? E ficar feliz com essa situação. Nada contra quem trabalha no McDonald's eu já trabalhei no Starbucks mas é uma questão de planejamento profissional sabe? Se você tá aceitando lá eu vejo então você vai ter que aceitar qualquer coisa. Agora se você é uma pessoa que você não quer aceitar qualquer trabalho por mais de sei lá um ano quer realmente quer realmente ter uma profissão uma carreira que você sabe que você pode conseguir no país que você for na cidade que você for precisa planejar antes. E a última coisa que acho que você já fez isso acho que você já fez isso acho que você já começou a fazer isso nos outros dois pilares né? Mas o terceiro pilar é a pesquisa. Ah Verona que isso é óbvio você acha que eu não vou pesquisar pra onde eu vou? Cara pelas mensagens que eu recebo de muitas pessoas eu vejo que existe uma dificuldade em pesquisar sabe? Às vezes não conseguir as palavras certas ou então às vezes por ser um outro idioma rola essa dificuldade e algumas poucas mensagens que eu recebo eu vejo que é preguiça mesmo sabe? Então assim se você quer sair do país por mais que você contrate fulano, beltrano e ciclano você tem que ter essa preocupação de pesquisar você também até pra não perguntar você saber se alguém tá tentando te passar pra trás porque quando você não sabe nada qualquer coisa que a outra pessoa te fale tu vai aceitar e às vezes a pessoa nem tá tentando te enganar sabe? Às vezes a pessoa entendeu o que você quer de uma forma seja em qualquer aspecto que for entendeu o que você quer de uma forma entendeu errado tá te ajudando tipo na honestidade mas entendeu errado entendeu? E aí se você não souber direito como que o negócio funciona tu não vai saber diferenciar isso ou assim se você saber tudo sabe? sobrou assunto específico se você for contratar outra pessoa mas você precisa ter uma ideia pelo menos de alguns assuntos sabe? não ir totalmente em branco e se você decidir não contratar ninguém pra te ajudar em nada daí realmente você tem que parar e pesquisar tudo não adianta ir só no que tu escutou porque assim primeiro a pessoa que te falou pode ter falado errado pode ter entendido errado sabe? não é nem a questão de ela falou errado de propósito talvez ela entendeu errado às vezes as coisas mudaram não precisa ir muito longe eu fiz o processo do green card o processo de quando eu apliquei que foi em 2019 já mudou então se alguém que tá aplicando agora vier me perguntar o que que eu fiz eu vou contar mas a pessoa vai fazer errado porque já mudou o processo os formulários já mudaram tem formulário a mais agora então assim tá entendendo? ainda não dá pra ir muito só pelo que fulano disse principalmente aqui que tem 50 estados cada estado tem uma regra pra uma coisa então enfim precisa pesquisar mas é isso esses foram os meus três pilares de qualquer plano no exterior que você for fazer estudante migrar intercâmbio enfim então é isso gente sempre adaptem a sua realidade me seguem no Instagram porque eu falo muito mais dessa coisa de planejamento profissão estudo no exterior vida no exterior nos Estados Unidos que é onde eu moro e é isso gente um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau